...cena no deserto Mojave, na Califórnia, há cinco anos. Eu, infinito ovni. A CIDADE NO BRASIL Na primavera e inverno de 1989 e 1990, um objeto triangular com luzes reluzentes foi visto por centenas de pessoas nos céus da Bélgica e Alemanha. Ele voava abaixo sobre vilas e cidades. O fato foi relatado por civis, equipes da polícia e por militares por todo o país. Foi em 13 de março de 1990 que satélites em Semersak e Glunds captaram simultaneamente um objeto não identificado passando sobre Bruxelas. A Força Aérea Belba enviou dois F-16 para investigar. Seus radares localizam o objeto em forma de diamante, que de repente desce 1.300 metros em um segundo. E quando chega abaixo de 200 metros, ele desaparece das telas dos radares. A Força Aérea não teve explicações. Um cientista sugeriu que os pilotos estavam perseguindo um raro fenômeno atmosférico. Mas a perseguição, que durou 25 minutos, foi captada por pelo menos 5 telas de radares. E os relatos de centenas de testemunhas oculares permanecem. UFO, a história não divulgada. UFOs Nós trazemos a eles nossas expectativas do que podem ser, o que querem. Desde o início da história, que experiências sobre os UFOs têm ido do extraordinário ao manifesto do absurdo. Se pudermos acreditar nos relatos, eles já são objetos de curiosidade. E cada ano, várias centenas de pessoas planejam se aproximar de uma experiência com o UFO. Um dos lugares que conferiu a força total do aparecimento de um UFO foi o Golfo de Breeze, ao norte da Flórida. Sobre aquelas dunas, bem ali. Sobre aquelas dunas. Ah, sim. Lá está ele. Lá está ele, bem ali. Ah, meu Deus. Certo. Ele está um pouco longe. Move-se de forma diferente. Nossa. Dá pra acreditar? O agente imobiliário, Ed Walters, fez essa filmagem em novembro de 1993, mas foi só recentemente que, com uma sequência de acontecimentos, agitou uma comunidade inteira. Em 1987, ele fotografou este UFO extraordinariamente detalhado com uma simples câmera polaroide. As polaroides originais eram extremamente escuras. Essa foi tirada quando um UFO sobrevoava uma estrada. Então, fotoanalistas as clarearam, revelando mais detalhes e causando mais emoção. Para muitos, pelo menos, as fotos provam que os UFOs estão aqui para... Outros, porém, não estão convencidos, mas os acontecimentos com certeza colocaram o Golfo Breeze na mídia. UFO avistado sobre o Golfo Breeze. Há centenas de outras testemunhas por aqui, e milhares e milhares de testemunhas por todo o mundo. Talvez não tenham sido tão expostas à mídia como eu fui, porque eles não escreveram um livro, ou por algum outro motivo. Então, eu não acho que seja uma história de Eddie Walters. Eu acho que as histórias sobre UFOs se sustentam com milhares de pessoas se levantando e dizendo... Eu sei o que eu vi. Com o fim da base naval no mar da região, a grande imensidão do céu de outono se torna ideal... para entusiastas fazerem um dinheiro em Golfo Breeze e proximidades de Pensacola. O que aquela coisa está fazendo? Eu não sei, parece que está só passeando. Eu estou vendo dois deles. Estão se movendo para o oeste, bem devagar. O que está acontecendo lá em cima? Tem dois deles. Olhem! 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 Bruce e Anne Morrison agora têm cinco horas de vídeo de luzes estranhas manobrando sobre a Bahia. Olha aquele movimento, Bruce, parece... É mesmo. Eu estava almoçando com uma amiga no trabalho um dia e ela tinha ouvido falar sobre as aparições sobre o Golfo Breeze. Mas eles não falavam nada sobre as aparições em Pensacola. Você sabe, o Golfo Breeze é uma comunidade pequena fora de Pensacola. E ela começou a me falar sobre esse homem em Golfo Breeze que tinha tirado umas lindas fotos. E tinha havido artigos sobre ele no jornal. Eu me lembro que minha reação foi tão estranha porque, de repente, eu olhei para os meus braços e senti um arrepio por todo o meu corpo. Foi como um sentimento arrebatador. Arrebatador, de espanto, surpresa e grande interesse. Nós conseguimos 29 segundos. Tem uma luz branca lá. São três deles. Vamos, vamos lá, querida. Vamos, bolinha. Vem e nos mostre o que sabe fazer. Eu posso te dizer agora mesmo que já estive com pessoas que ficaram loucas quando viram o avião. Na verdade, tinha um cara que saía de vez em quando com o nosso grupo. Cada avião que aparecia, para ele era um UFO. E ele ficava bravo e ultrajado se alguém olhasse para ele e dissesse, aquilo é um avião. Digo, podia ser um 727, 1.500 metros, passando por sua cabeça, indo para a pista de pouso do aeroporto de Pensacola. Esse cara olharia para cima e diria, isso é um UFO. E esse é um direito dele. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei o que está no meu filme. E se você quiser acreditar, ótimo. Se não quiser, ótimo também. Ele está com a cor esverdeada, não é, Lorine? Bem em volta dele. Você vê o verde em volta dele? Sim. Não me surpreende. As fotos do Ed parecem boas demais para ser verdade. Mas ele logo se sente surpreso com tantas aparições. Bem, foi um choque para mim. Eu sou um cara bem comum. Eu construo casas, sou um trabalhador. E ver uma coisa assim tão extraordinária, e falar a respeito, e então ser atacado, você não espera... não espera esse tipo de reação. Você espera que as pessoas digam... Ah, meu Deus. Ao invés de você, é louco. Sobre aquelas dunas. Bem ali. Sobre aquelas dunas. Lá está. Ah, meu Deus. Eu gostaria que alguém do complexo industrial militar, ou de algum governo do mundo... Eu gostaria que alguém aparecesse e dissesse... Não se preocupe. Isso. É isso aqui. Essa é a resposta. Durma bem. Mas eles não fazem isso. Eu acho que eles não sabem. Acho que eles estão confusos. Assim como nós estamos. Acho que está havendo... aparições... aparições de UFOs. E eu acho que os militares, os governos do mundo... estão prestando atenção. Mas as escondidas. Mas a relação de amor e ódio entre governos e os UFOs... foi percebida no projeto do Livro Azul... da Força Aérea dos Estados Unidos... criado para investigar casos como esse... durante as décadas de 50 e 60. Califórnia. Abril de 1966. O departamento de propulsão a jato... diz que isso é um balão. Mas Lynn Hanson, o fotógrafo... diz que não era nada desse tipo. Utah, julho de 1963. Conforme James Walters dirigia por Monumento Valley... um objeto brilhante passa seguido... por um outro segundos depois. Em câmera lenta, o objeto parece se contrair e expandir. A explicação oficial, um meteoro. Mas dois? Um depois do outro? Um depois do outro? Montana, agosto de 1950. Dois outros clássicos filmes de UFOs... foram estudados pelo projeto do Livro Azul. Esse foi filmado próximo a Great Falls, em Montana. E esse, nos céus de Utah. Alan Hynek, físico-astrônomo... foi trazido aqui como consultor especialista de uma equipe. Cético no início, sua atitude mudou... quando esses dois filmes foram analisados. O filme de Utah já passou por mil horas... ou muito mais de análises... pelo Laboratório de Interpretação... fotográfica da Marinha. Dependendo da natureza... ou da qualidade do filme... eles pedem que ele seja rodado várias vezes. Baseados em suas análises detalhadas... do filme de Utah... eles concluíram que... o objeto mostrado no filme... não pode ser um pássaro... balão, avião ou coisa assim. Mas, na verdade... algum objeto luminoso não identificado. Apesar desse resultado... a equipe o rejeitou... e concluiu que os objetos eram pássaros. Eles não podiam ser identificados... mas só podiam ser pássaros. Eu me retirei da reunião... e da sala... com a sensação... que a equipe tinha... deliberadamente... se movimentado para desmoralizar o assunto todo... para não dar a atenção científica... que ele merecia. Nos céus da Inglaterra... o UFO surge do nada... e voa do lado de um Concorde. Parece que ele é controlado inteligentemente. As câmeras não mentem. O voo foi filmado... com um sistema de câmera periscópica... especialmente projetada... o Astrovision... que utiliza um conjunto complexo... de lentes e prismas. Nós pedimos a Alan Turner... da equipe original de filmagem... da Breach's Airways... para dar uma olhada mais de perto. Essa é provavelmente... uma filmagem clássica de um UFO... quando as pessoas primeiro... se referem a um UFO... e a um Concorde... mais uma vez perceberão... que parece... com outras filmagens... que temos com pequenas marcas engraçadas... que as pessoas costumam perguntar... se viram um UFO ou não. Olhem bem de perto... e verão que existe... esse pequeno ponto de luz... que parece que poderia... facilmente ser tomado como um UFO. Mas na verdade... é bem possível que o Sol... que está do lado esquerdo... atingiu o elemento frontal... do sistema de periscópio... do AstroVision... causando, é claro... um reflexo interno. Vocês podem ver... que conforme a câmera se mexe... aquele pequeno ponto... também se move. Ele não é um UFO. Norfolk. Outubro de 1993. Acima dos céus do norte... três pescadores filmaram... um UFO em forma de diamante. Poderia ser um avião... ou balão meteorológico... mas o céu estava bem azulado... e completamente claro. Três meses antes... ao lado do Mar Negro... um turista filmou isso. Parecia uma coincidência extraordinária... até conhecermos Simon Nash... da Panasonic. Essa é uma iris motora básica. e o princípio dela... é regular a intensidade de luz... que entra na câmera. E ela se abre em cenas... ou avorecer... ou em cenas com pouca claridade... e se fecha em cenas de grande intensidade... ou muito claras. Nós não sabemos com certeza... o que é esse objeto no céu. Pode ser um reflexo de um avião... ou alguma outra fonte de luz. Mas conforme damos um zoom na imagem... você pode ver claramente aqui... a forma do elemento da iris... que fica na parte interna da câmera. Parece ser causada... por um reflexo de luz... entrando pela frente da câmera... refletindo-se entre os elementos das lentes. E é claro... um dos elementos entre as lentes... é a iris motora. A iris toma essa forma característica... ou o que frequentemente acontece. É quando você olha diretamente... ou indiretamente em direção ao sol. Mas imagem no início da fita... é bem incomum... e é algo que não pode ser explicado... pela tecnologia câmera normal. Durante esses 30 anos... mais de 8 mil aparições de UFOs... foram relatadas a um departamento especial... no Ministério de Defesa Britânico. Por volta de 4% ou 400 deles... continuam não identificados. Nick Pope é um dos homens do Ministério. O mais importante é que 95%... eu diria, dos casos relatados... podem ser facilmente explicados. Há provavelmente uma estimativa... por volta de 5%... que parecem não ter uma explicação... e é claro que continuamos atentos... mas dizendo isso... não significa que só porque algo... parece não ter explicação... na verdade... ele não poderia ser explicado no dia seguinte. Recentemente começamos a usar... uma nave espacial sobre o Reino Unido... e ela tem um tipo de iluminação interna. Bem, quando ela é vista de perto... nota-se que é uma nave espacial... mas quando é vista de longe... ela aparece com um objeto luminoso... em forma de charuto. E é claro que isso tem gerado... um aumento de relatos sobre UFOs. Otaua, agosto de 1991. Muitos relatos continuam a desafiar... uma explicação racional. Em um vale próximo a Otaua... o objeto à direita foi aparentemente... visto por mais de uma dezena de pessoas. A polícia montada real canadense... disse que na verdade era apenas um helicóptero... mas o Departamento de Defesa canadense... disse que não havia nenhum helicóptero na área. Wiltshire, julho de 1990. Esse objeto curioso... filmado em um milharal na Inglaterra... permanece um mistério. Um motorista de trator... disse que viu, a uma distância... um pequeno disco prateado... voar silenciosamente sobre ele... em alta velocidade. Wisconsin, agosto de 1992. Enquanto um cameraman se preparava... para uma imagem do tempo em Wisconsin... um objeto passa bem por trás do moinho. Ele passa a mais de 2.600 km por hora. Ele checa com a base aérea local... e com a rede de defesa... mas eles não tinham nada a relatar. Oxfordshire, outubro de 1971. Em Oxfordshire, enquanto filmava um programa agrícola... uma equipe de TV de repente... nota esse objeto sobre o campo. Primeiro nós vimos o que parecia ser um veipatril... bem grande, bem maior do que o veipatril normal. E quando ele terminou parando em uma linha reta... era para ele ir sumindo. O objeto que tinha uma forma circular... e de cor amarelo-araranjado... pareceu parar bem devagar... e partiu bem depressa. Foi tão rápido que quase não pude acompanhá-lo. Foi uma velocidade incrível. Primeiro achamos que era um veipatril que apareceu de repente... e a linha no céu depois do veipatril que apareceu... também era visível. Então, se não fosse isso... ele teria passado sem que o notássemos. Mas então o próprio veipatril soltava uma fumaça encaracolada... como se o objeto que estava partindo estivesse mesmo girando. e olhando para o objeto dava-se para ver a olho nu... que ele estava mesmo girando. Era laranja e redondo. Mais de 3.500 relatos no mundo todo... vieram de civis e pilotos militares. Pessoas como o coronel Flatterprout... que comandou um esquadrão aéreo baseado em Tóquio na década de 50. Ele foi um dos cinco fundadores... da rede de defesa maciça de Norhead. Minhas aeronaves estiveram no céu... em mais da metade do mundo... regularmente o tempo todo. E um dia eu recebia um memorando supersecreto... liberado pela Casa Branca... pela sede da Força Aérea... e ele me ordenava... e ordenava que eu dissesse à minha equipe... se eles chegassem a ver um objeto... que não fosse identificado... eles deveriam reportar-se a mim... e eu deveria me sentar... e pegar seus depoimentos... preparar relatórios... e enviá-los a um certo escritório no Pentágono. E um dia... uma das minhas equipes... em um voo de Honolulu para Tóquio... viu algo que teve que relatar... e eles entraram em meu escritório naquela manhã... e o capitão da equipe... era um velho amigo meu... e disse... Coronel, estou um pouco constrangido hoje... porque vamos nos envolver... com um monte de papelada... e ele disse... nós vimos um objeto não identificado... voar ao lado de nossa aeronave... por mais de uma hora... a noite passada... a meio caminho de Tóquio... com 60 passageiros a bordo... não tem jeito de dizer que não foi visto... e que não estávamos lá. Eu tinha 12 homens da equipe... eu tive que preparar 7 salas... com 7 interrogadores... eles tiveram que escrever tudo... sobre o que tinham visto... eu reuni tudo... e enviei para a sede da Força Aérea... nunca mais ouvi nada sobre esse assunto. Nos Estados Unidos... o segredo continua sendo a meta de cada dia... como parte do legado da Guerra Fria... e desenvolvimento de novas armas. Mas na Rússia... as coisas parecem estar mudando. Foi dado a nós um acesso único... sobre assuntos de natureza... da ex-União Soviética... que não mostravam apenas testemunhos... mas também discutia projetos de pesquisa... ligados a incidentes com UFOs. Agora, centenas de relatos... são enviados a grupos de UFOs... e autoridades militares. Enquanto uma equipe de filmagem russa... filmava um videoclipe... uma multidão viu esse objeto... surgir no centro de Tublitzi. em Moscou... um oficial da KGB e sua família... filmaram um grupo de luzes não identificadas. Até recentemente... as pessoas não ousavam relatar UFOs... e nem pensavam revelar cenas como essas. durante anos... durante anos... o velho regime secreto... proibia as pessoas... a admitir qualquer experiência com UFOs. Agora, pela primeira vez... o Major-General Boris Surikov... foi capaz de nos contar... sobre um objeto não identificado... visto durante a Segunda Guerra Mundial... quando se aproximou... e lhe bagunçou todo o sistema elétrico... ocasionando um maciço ataque aéreo. Para salvar o avião... eles colocaram no módulo de segurança. Eles relataram que a missão... foi um completo sucesso... por temerem represálias. parecia com alguma coisa assim. Aqui... saía fogo. Essa parte era vermelha. A cúpula era iluminada. E ele voava a uma grande velocidade. Iluminava o céu à sua volta. Parecia com um pequeno alvorecer. No centro, havia um estranho objeto voador. Ele não parecia em nada... com um avião anti-detonação. O diâmetro das chamas... da explosão de um avião anti-missil... é de 10 metros. Esse era maior. E mais comprido... do que um dos nossos aviões... ou qualquer um outro. Eu acho que era duas vezes maior. Não do tipo de coisa que nós... ou os americanos lançam ao espaço. Um dos incidentes... que revolucionou o pensamento... dos militares russos sobre UFOs... aconteceu em 20 de setembro de 1977... em Petrosadovsk... na fronteira final da Rússia. Mais ou menos às quatro da manhã... mais de 170 testemunhas... incluindo 20 guarda-costas e policiais... avistaram um grande objeto reluzente... soltando raios de luz. ficou sobrevoando a cidade... por 15 minutos antes de seguir... em direção da fronteira final. Mas ele foi visto em uma grande área... por pelo menos quatro horas antes disso. O coronel Boris Soklov... chefe da equipe de investigação... do Ministério da Defesa. Mais tarde... depois de ter lido o relatório... descobri que um grande grupo de militares... tinham testemunhado o acontecimento. Aproximadamente centenas de quilômetros... distante de Petrosavodsk... em uma de nossas fronteiras. Quando eles tentaram relatá-lo... usando a comunicação de campo comum... eles tinham telefones e linhas a cabo... rádio e ondas curtas... mas nada funcionou. Depois do incidente... que durou por várias horas... por toda aquela área... e por um curto período de tempo... na área da fronteira... toda a comunicação... foi totalmente restabelecida repentinamente. Esse acontecimento preocupou tanto os militares... que pela primeira vez... eles e os cientistas... iniciaram um projeto de pesquisa... de fundo único estadual. A Academia Russa de Ciência... e o Ministro da Defesa em Moscou... foram capazes de reunir... uma potencial força observadora... de seis milhões de tropas. Era um número enorme... que nunca mais será repetido. E durou dez anos... e toda a União Soviética... estava envolvida. Um sexto do globo. E o número de potenciais observadores... era de mais de dez milhões. Até agora... esse momento foi sempre cerrado... por desinformações. Uma camuflagem... para os lançamentos secretos de foguetes. Agora, pela primeira vez... Coronel Soklov... testemunha sobre os vários eventos... que levaram a um dos projetos mundiais... mais extensos sobre UFOs. Se os UFOs são objetos tangíveis... eles parecem demonstrar... uma tecnologia extraordinária. Em Moscou... há uma organização de fundo estadual... que tem estudado ativamente... novos sistemas de propulsão... novos sistemas de propulsão... baseados nos relatos sobre os UFOs. Doutor Anatolio Anakov é o diretor. Não estamos tentando levar nossas pesquisas... para o lado da explicação... de experimentos físicos anormais. O que estamos tentando fazer... é ir além dos limites normais investigativos. E se acreditamos... e certamente temos boas razões para isso... que os UFOs existem como um fenômeno real... naturalmente a questão que se levanta... é se a nossa ciência contemporânea... pode chegar a uma compreensão sobre eles. Apesar da abertura dos arquivos russos... o ministro da defesa britânico... ainda nega o evento que ocorreu em 1980... aqui em Woodbridge... na base da Força Aérea da União América Britânica. Esta é uma das bases aéreas militares... mais movimentadas do Reino Unido. As atividades por trás dos segredos... aconteceram em um dos maiores estoques... de armas nucleares. Foi nas primeiras horas da manhã... de 28 de dezembro... dois grupos de oficiais da segurança da base... deixaram o portão leste... para investigar uma luz estranha na floresta. Um grupo, incluindo o subcomandante da base... Tenente Coronel Holt... e no outro grupo... era Larry Warren... então com 19 anos. Eu estava na Floresta Reynolds... no dia 28... para o dia 29 de dezembro de 1980. Atrás de mim, o Coronel Holt... e o grupo de soldados e oficiais... avistaram um objeto... que é gravado numa fita... aquela noite... a uns 40 metros daqui. A minha experiência aconteceu aqui... nesta área, em frente ao campo. Eu não tinha ideia... do que estava para acontecer. Ninguém sabia de nada... até aquela hora. Exceto... que este campo, em frente a mim... estava iluminado por uma luz... muito brilhante e esquisita. Eu vi que este velho carvalho... estava iluminado também. Foi a primeira indicação... de que alguma coisa não estava certa no campo. Apesar do regulamento... o Tenente Coronel Holt... filmou o trabalho do seu grupo na Floresta. Enquanto mediam o nível de radiação... eles localizaram alguma coisa... entre as árvores. As vozes que ouvirão... são da fita verdadeira. A filmagem é uma reconstituição. É uma luz estranha, pequena e vermelha. Parece estar há uns seis minutos... talvez um pouco mais longe. Vou desligar. Está a aproximadamente 120 graus... de onde estamos. Ela está voltando de novo? Sim, senhor. Eu vou apagar os flashes, então. Vamos voltar para a ponta da clareira... assim teremos uma melhor visão dele. Veja se consegue colocar o estar escopo nele. A luz ainda está lá... e o curral de animais está em silêncio agora. Estamos indo a mais ou menos... 110 a 120 graus do lugar para a clareira. Ainda o pegamos no medidor. Tem os dois cliques. Eu contei três, quatro cliques... e ficando cada vez mais forte. Enquanto o Coronel Holt... e seu grupo andava em direção à luz... Larry Warren... e os outros viram um curioso círculo de névoa... no campo em frente a eles. Vem em frente a mim... quando nos aproximamos... eu pude ver... enquanto estávamos olhando aqui... uma névoa no chão. Tinha outras pessoas... da Guarda de Segurança da Força Aérea... em volta deste campo. Ali na frente tinham duas câmeras. Uma era uma câmera portátil... e a outra era uma câmera de filmagem fixa. naquela época... naquela época a câmera portátil... não era tão avançada tecnologicamente... mas pude identificá-la... que era uma delas. Tudo o que eu vi neste campo... foi documentado em filme naquela noite. A maioria em fotografias... e um pouco em filme. Não tenho dúvida quanto a isso. O que eu vi... eu andei até a área... onde estava a névoa... e... podia se ver claramente... um círculo aqui. Depois de ver este objeto no solo... uma bola de luz vermelha... veio até aqui. Eu pensei que fosse um táxi aéreo... 810... vindo de Aldeburg... até Woodbridge... atrás de mim... a uns 1600 metros. Ela veio para esta área... perto das árvores... e disparou em cima do círculo de neblina... como se ela fosse um objeto no solo. Dispressou-se... e explodiu num cone quente e silencioso. E o que aconteceu depois... foi uma transformação... de alguma forma liberada... da estrutura do objeto. Ele tinha 9 metros de base... 6 metros de altura... e dois faixos de luz azuis na base... e uma aura colorida em torno dele... e era muito difícil olhar direto para ele. Para mim, a pior parte... foi quando o objeto sumiu... quando houve a transformação. Eu não sei como. Algumas pessoas fugiram para este bosque... pelo campo... e nos deixaram aqui. Não corremos talvez por causa do choque... mas acho que foi a radiação... ou por ter ficado preso ao chão. Estamos a 140, 180 metros do lugar... e o resto está mortalmente calmo. Sem dúvida nenhuma... só tem algum tipo de luz vermelha em frente. Eu vi uma cor amarela nela também. Estranho. Parece que ela virou um pouco para este lado. Está brilhando mais do que antes. Está vindo para cá. Certamente ela está vindo para cá. Pedaços dela estão explodindo. Não tenho dúvidas quanto a isso. Isso é muito estranho. Mas o grupo não foi o único que viu o que houve. Desta casa, um morador local, Jerry Harris... viu a luz estranha em volta da floresta. Foi muito tempo. Pareceu uma década que fiquei olhando para ele. Ele estava bem embaixo das árvores. Ele desceu atrás das árvores. E levantou de novo e fez um zigue-zague em volta. Eu pensei... ele vai cair na floresta... porque ele ia para lá e para cá. Ele está vindo em nossa direção agora. Eu ouvi este barulho vindo da base. Eu ouvi vozes gritando. Eu não ouvi o que eles estavam dizendo... porque estava longe. Parecia vir na minha direção. Eu também ouvi carros andando ali por perto. Bem, eu acho que ninguém podia... inventar isso... mesmo que fosse muito criativo. No entanto... eu não sei o que ganharíamos... para continuar a mentir durante 14 anos. Quando, certamente, nós temos contas para pagar... uma vida para viver... outros interesses. Sabe, eu não acho que inventaram tudo isso. Nem as evidências. Podem até me tirar da história... mas ainda se enterar a história. Ela não vai desaparecer. Ela nunca vai desaparecer. A severa segurança do campo... não deu qualquer explicação... logo depois do incidente. A luz desse farol... a 10 quilômetros de distância... foi uma explicação. Outra também, como um meteoro... carros de polícia... e estrelas cadentes. As filmagens e as fotografias... nunca foram liberadas... mas uma informação ainda permanece. O relatório do Coronel Hould... que tem comprovado a sua autenticidade... pelo ministro da Defesa Britânica. É uma luz estranha, pequena e vermelha. Parece estar há uns 6 minutos... talvez um pouco mais longe. O relatório foi liberado 3 anos depois... pressionado por Warren e os outros... usando a Lei Internacional de Liberdade de Informação. Está vindo para cá. Certamente, ela está vindo para cá. Pedaços dela estão explodindo. Não tenho dúvidas. Isso é muito estranho. Eu não estava na época em Woodbridge... onde o evento aconteceu... então não posso ter certeza do que houve. Talvez não haja explicações... do que houve aquela noite... mas quando não temos evidências de perigo... em tudo o que está envolvido... então algo pode ficar sem explicação. Mas não é necessariamente... conduzida ao serviço público. Apesar do pronunciamento do governo... o que um homem viu não pode ser ignorado. É o Lord P. Hill Norton. Ele fazia parte do pessoal da defesa... no início dos anos 70. Me parece que alguma coisa física... chegou. Eu não tenho dúvida. Alguma coisa aterrissou no campo... da base da USAF... e eu não tenho dúvida... que deixou as pessoas da USAF... comandantes em geral da base... preocupados a um nível muito considerável. A meu ver... o ministro da defesa... é repetidamente questionado sobre o assunto... não só por mim... mas por outras pessoas. Ele está com certeza preso a isso... de forma natural... que não é mais nada do que o interesse... da defesa neste acontecimento. Minha posição sobre esse assunto... tem sido muito clara... e a tenho dito em público... na televisão, no rádio... como também cara a cara... ao Lord Trafagan... quando nos encontramos. Muitas pessoas também... inclusive os comandantes generais... em Suffolk... estão completamente loucos. E para a base nuclear militar... da Força Aérea da América Britânica... isso é perigoso. ou o que eles disseram que aconteceu... aconteceu mesmo. E dentro dessas circunstâncias... deve ter uma única resposta. E ela foi de extremo interesse... na defesa do Reino Unido. Eu nunca tive um argumento... A maioria dos relatos de UFOs... foi feito por pessoas comuns... e quase sempre o acontecimento... foi profundamente traumático. E mais traumático ainda... é essa máquina de sigilo... e as atitudes tomadas para negar... ridicularizar e até mesmo ameaçar... aqueles que passam por uma coisa... fora do comum. Como uma pequena comunidade... que descobriu que um UFO... caiu em Roseville... no Novo México. Eles me disseram... você não viu nada... não houve queda nenhuma... você não vai à cidade... nem a lugar nenhum... dizer que houve uma queda. Ele disse... você pode ter muitos problemas. Eu estava meio tonto... meio doido... mas a situação lá... era muito irregular. E eu disse... ei, senhor... você não pode fazer nada comigo. E ele disse... oh, sim... podemos colocar seus ossos... embaixo da terra. Raph captura a disco voador... numa fazenda na região de Roseville. O caso da queda da nave... com ocupantes alienígenas... tornou-se uma história clássica de UFOs. No dia 2 de julho de 1947... em Roseville, Novo México... uma extraordinária quantidade... de peças metálicas... foi encontrada por MC Brazil... enquanto estava olhando... seu rebanho de ovelhas. Uns dias depois... ele procurou o xerife local... George Wilcox... que chamou a base... da Força Aérea de Roseville. Eles enviaram o tenente... Jesse Marcel... para investigar... e pegar o quanto pudesse de escombros. O exército emitiu... uma nota para a imprensa... dizendo que tinha recuperado... uma nave caída. Mais tarde, naquele dia... o general Ramey... negou o relato... dizendo que o que tinha caído... era um balão meteorológico. Diz que o voador... acaba virando um balão meteorológico. Para Fred Wheaton... um pesquisador sobre o assunto... diz que a conclusão oficial... está guardada de sete chaves. E como pesquisa... ele gravou relatos... de testemunhas sobreviventes... e seus familiares. veja só... histórias de discos voadores... são encontros de fadas. A Bárbara disse... que tem um irmão... que tem um primo... que tem um tio... que disse que ouviu alguma coisa. E a maioria dos casos... ficam assim... rodando. Isso é muito frustrante... porque não se pode ficar... seguindo a história. Você não consegue checar os fatos... e no final toda a história... não existe... porque ela foi contada... a tantas pessoas... que acabaram inventando... uma nova história. Roswell é diferente. Roswell tem uma lista... de personagens... que são conhecidos. A maioria ainda está viva... apesar de ter acontecido... há 46 anos. Todos eles são pessoas... extremamente honestas. O que eu certamente sei... é que todo aquele escombro... não era de um balão meteorológico... de nenhum avião... e nem de um míssil. Era de alguma coisa... que não pertencia a nós. Tinha fragmentos em toda a área... numa extensão de 1.600 metros... e 200 metros de largura. Uma noite estávamos vendo TV... e estava passando alguma coisa... sobre o espaço. E minha avó olhou para mim... e disse... Bárbara, você acredita... nessas coisas do espaço? E eu respondi... Você sabe que sim. E ela disse... Tem uma coisa que eu gostaria... de lhe dizer... mas não quero que discuta... ou conte para alguém... porque eu nunca disse para ninguém. Ela escreveu um artigo... uma vez sobre o disco voador. Ela colocou tudo o que viu... num pedaço de papel... e eu disse... Certo. O que a senhora quer me dizer? Eu achava que seria... uma coisa completamente diferente... do que ela me disse. Ela disse... Ah... nos anos 40... houve uma nave... um disco voador... como eles o chamam... que caiu em Roswell. e eu olhei para ela... e perguntei... como a senhora sabe disso, vovó? E ela me disse... o seu avô George... era o xerife... naquela época. Quando o incidente aconteceu... a polícia militar... chegou no tribunal... chegou na delegacia... e disse para mim... e para o George... que não disséssemos nada... para ninguém... do que vimos do incidente. Não podíamos falar... de forma alguma... que não só nós... seríamos mortos... mas o resto da família também. Por quê? O que ele sabia? De acordo com testemunhas... os militares descobriram... alguma coisa a mais... do que uma nave espacial. Nos galpões do exército... aconteceu uma autópsia... testemunhada por uma enfermeira... que era amiga íntima... do coveiro da cidade. Ela disse... que uma das mãos... estava contraída no braço... e que um dos médicos a virou... e que ela viu... que eles faziam anotações. Era o que ela estava fazendo... anotações para eles. E todos olhando... ela disse que... na ponta dos pequenos dedos... parecia ter umas pequenas almofadas... com bordas... como se fossem... pequenas ventosas... nas pontas dos dedos. Ela disse que eles não tinham o polegar... e que tinham só quatro dedos. Eu tentei descobrir se o Pentágono... ainda mantém a história do balão meteorológico. Então eu... enviei pedidos para senadores... para o Congresso... e até pedi para que outros pesquisadores... fizessem a mesma coisa. O que eu consegui... foi um monte de evidentes recusas... e desculpas padrões. As pessoas no Novo México... também alertaram o congressista... Stephen Schiff... para pegar o caso em seus nomes. Pelas declarações... das testemunhas que eu vi... ou li... uma parte dos indivíduos... diz que fosse o que fosse... foi recuperado da área... na verdade... situada no Novo México... e perto de Roswell... que aparentemente... foi colocada num avião especial... que foi até lá com esse propósito... e que o material... foi guardado por militares armados... porque as pessoas descreveram as armas. Eu acho que é lógico dizer que balões meteorológicos são normalmente transportados por aviões especiais sob guarda armada. Por isso é que essas questões legítimas são levantadas, como se fosse um balão meteorológico. Eu recebi uma resposta de um general do Exército que dizia que maiores informações estariam no Arquivo Nacional. Assim, curto e rápido. Então eu contatei o Departamento da Defesa de novo e recebi uma resposta do alto escalão se referindo ao Arquivo Nacional. Então eu contatei o Arquivo Nacional e eles me responderam que não tinham nenhum material sobre o incidente de Roswell. E o que eu posso dizer é que fiquei rodando e, por fim, eu acabei contatando o Escritório-Geral do Condado para me ajudar. O Escritório-Geral do Condado concordou em se responsabilizar pelo pedido de shift para verificar se tinham ou não informações de encoberta sobre os eventos de Roswell. Um investigador foi designado para o caso, reportando-se para o Escritório do Congresso, já que o Escritório do Condado é o porta-voz do Congresso, é o braço investigativo do Congresso. Esse investigador teve acesso a um oficial da Força Aérea pelo Congresso que estava comandando os planos da operação, o Coronel Larry Shockley. O investigador disse ao Coronel Shockley, eu estou interessado em entrar nos arquivos de Roswell. A resposta do Coronel Shockley foi, você não tem nada que mexer nesse assunto. Esta não é a primeira vez e não acredito que vá ser a última obstrução nesta investigação. Eles não disseram, congressista-chefe, nós temos documentos, mas são secretos. O senhor terá que tomar outras providências se quiser ter acesso a eles. Essa, pelo menos, teria sido uma resposta razoável. que o senhor tinha documentos e eles deviam saber disso, não é uma coisa razoável. Stephen Aftergood, da Federação dos Cientistas Americanos, acredita que deve ter, pelo menos, para cada evento sigiloso, uma explicação normal. O Arquivo Nacional relatou que ele tem mais de 300 milhões de páginas de documentos secretos de antes de 1960 que estão esperando a revisão de abertura. Em outras palavras, os documentos datam da Primeira Guerra Mundial até 1960. Se fizermos uma pequena estimativa de todos os documentos secretos que temos até hoje, eu diria que deve ter, mais ou menos, um bilhão de páginas de documentos secretos inacessíveis que estão esperando pela revisão de abertura. O sistema secreto está se tornando comum. Nós consideramos que muitas informações não são genuinamente delicadas e, ironicamente, nós não estamos protegendo os segredos genuinamente delicados adequadamente. O incidente de Roswell, em particular, tem sido uma história persistente porque tem tido muitas controvérsias do governo e, acima de tudo, porque ainda tem grande quantidade de documentos do governo mantidos em sigilo por mais de 45 anos depois do evento. Eu acho que... eu acho que os relatórios do governo sobre todo este episódio já demoraram tempo demais para serem abertos e as pessoas têm todo o direito de exigir que alguma coisa seja feita. O que... o que foi genuinamente secreto 45 anos atrás já perdeu tanto da sua importância que... que as pessoas interessadas, elas estão longe de perceber qualquer informação sigilosa que ainda possa ter. alguma sensibilidade que pode permanecer. Agora, o que precisamos fazer é estabelecer na mente dos congressistas o que eu já estabeleci na minha e nos Estados Unidos e também para o resto do mundo que tem mesmo informações escondidas. Por que razão? Nós só podemos especular. Para que fim? Não temos a menor ideia. Mas o mais importante é que o nosso governo não está sendo receptivo com seus cidadãos que querem apenas saber dos fatos. Eu acho que seria um grande passo a ser conseguido por algumas pessoas do incidente inexplicado para o esclarecimento que enfoca as entidades extraterrestres que de alguma forma agem na Terra. eu, pessoalmente, não conheço nenhuma evidência que apoie isso, mas certamente tem uma vasta quantidade de documentos do governo de fenômenos de objetos não identificados de um tipo ou de outro. Um ano se passou desde que Stephen Schiff e os outros começaram a procurar respostas e ainda estão esperando. A última informação é que toda a documentação sobre o tráfego aéreo entre bases aéreas relevantes dos anos de 1945 e 1950 foi completamente destruída de acordo com os regulamentos do governo. Então a verdade concreta por trás de Roosevelt pode nunca ser conhecida. Seja o que for que Roosevelt nos diga, seja qual for o resultado, o fato é que os UFOs sempre vão embora. Milhares de relatos continuam a aparecer ano após ano. As pessoas continuam a procurar por respostas. Quando vão encontrá-las depende do quanto nosso governo decidirá se expor. O regime do sigilo é um legado da Guerra Fria. Quando o Ocidente encontrar o Oriente, poderíamos seguir o exemplo da Rússia na tentativa de encontrar uma resposta aos mistérios dos fenômenos de UFOs. Nós acreditamos na possibilidade dessas criaturas serem superiores a nós, interessadas no que acontece na Terra. esses objetos não identificados que parecem mostrar uma única característica tanto quanto a velocidade e as manobras irregulares devem ser estudados pelo interesse da humanidade. eu não concordo com a visão de alguns ufologistas de que são apenas visões. Eu acredito que sem dúvida tem alguma coisa ou várias coisas ou mesmo diferentes tipos de coisas na atmosfera que pode ser físico e que possam aterrissar, que podem ser tocados ou vistos em fotografias e é claro que há pessoas que dizem que isso já aconteceu. Eu espero que um dia nós descobramos o que é isso tudo. Mas todo mundo gosta de um mistério e eu acho que algum dia saberemos. Eu acho que ele está diferente. Está mudando o formato e está com uma luz brilhante. É, é muito lindo e está sumindo para trás da nuvem. Ah, só não tem uma luz na câmera e não vai dar para filmar. Vamos ver. Ah, não, ele apareceu no ar. Nós temos em fita. Não, é verdade. vamos lá, vamos lá. Obrigado.